Alunos, professora Cleidiene com mais uma aula de ciências. Alunos, hoje nós vamos estudar o tipo de solo com também vida no solo. Os meus alunos, nós estudamos a semana passada juntos o solo. Vamos abrir os livros de ciência nas páginas 116. Vamos estudar até as 119. Então, vamos compartilhar da palavra do Senhor. Deixa a professora tirar a câmera bem aqui um pouquinho, está atrapalhando a leitura. Só um momentinho, alunos. Tu, Senhor, guardarás sem perfeita paz aquele cujo propósito está firme, ou quem te confia. Então, nós temos que fazer o que, alunos? Confiar no Senhor. Alunos, hoje nós vamos estudar o conteúdo tipos de solo e vida no solo. Então, vamos ler, fazer essa leitura juntamente com a professora? Vocês, na casa de vocês, a professora aqui na escola. Mas nós vamos ler juntos. Vamos, alunos. Existem diversos tipos de solo. Existem diversos tipos de solo. Cada um deles com características próprias, que variam de acordo com o tipo de rocha que deu origem aos fragmentos. Com o tamanho desses fragmentos e com a quantidade de água, á e húmus que o formam. Olha só. Agora, vamos estudar o solo arenoso. Alunos, o solo arenoso. O nome já está nos ajudando. Arenoso é um solo que tem muita areia. Então, quando você estiver na praia com a sua família, diga a eles que vocês estão visando em solo arenoso. Alunos, solo arenoso contém muita areia em sua composição. Olha outra imagem aqui de outro solo arenoso. Os grãos permitem que a água e o ar passem com facilidade. Por isso, o solo arenoso não oferece grande quantidade de nutrientes para as plantas. Um solo arenoso é um solo bom para nós fazermos plantio? Não, professora, não é bom. E por que que não é bom, professora? Vamos ler por que que não é bom? Os grãos permitem que a água e o ar passem com facilidade. Com isso, o solo arenoso não oferece grande quantidade de nutrientes para as plantas. Solo argiloso. Eu quero que meus alunos observem essa imagem. Olhando para essa imagem, cada um vai fazer a sua análise. Eu comecei a imaginar um solo muito seco, cheio de rachaduras, né? Solo argiloso. Contém grande quantidade de argila em sua composição. As partículas de argilas são pequenas e ficam bem próximas a uma das outras. Olha outra imagem do solo argiloso. Com isso, a passagem do ar e água se torna mais difícil. Fazendo com que tanto o ar quanto a água fique retido por mais tempo. No solo argiloso. Agora vamos ver o solo úmifros. Apresenta grande quantidade de humus, o que torna rico em nutrientes. Olha, esse é rico em nutrientes. Observem que caiu aí uma sementezinha e já está nascendo uma plantinha. O humus ajuda a reter a água no solo. O humus ajuda a reter a água no solo. Alô, quando as suas mamães estiverem cuidando das plantinhas, lembre que elas estão tratando dessas plantinhas, esse solo que elas colocam lá. É o solo. Qual que é o solo? Solo úmifro. Que é o solo que tem muito humus. E as irrigações? Observe essa imagem. Aqui nós temos uma imagem de plantações e estão sendo irrigadas. E o que é uma irrigação, alunos? Vamos descobrir? É uma técnica que acrescenta água no solo. É uma técnica que acrescenta água no solo. É muito usado nas lavouras, nessa época de seca. E a drenagem? Quero que meus alunos observem a imagem dessa drenagem. Nós temos uma máquina aí, né? Retirando, fazendo uma vala no solo. Então, vamos ver o que é a drenagem? É uma técnica de escoamento do excesso de água do solo. A drenagem é uma técnica de escoamento de água do solo. Do excesso de água no solo. Aqui observem outra imagem de outra drenagem. E o que é a aragem? Observe que tem uma máquina aí, né? Um trapor, arando. A aragem, ela é muito usada no solo, para que em seguida possa vir com o plantio. Remexe o solo, melhorando a infiltração da água e do ar. Olha só outra imagem de aragem. E a adubação, alunos? O que é a adubação, alunos? A adubação. Vamos descobrir juntos? Recupera ou conserva os nutrientes do solo. A adubação, ela recupera os nutrientes do solo. Olha uma terra aqui, adubada. E a vida no solo? Hum, vida no solo. A vida no solo? Tem uma pergunta aí. Alunos, e vocês? Vocês imaginam? Há vida no solo? Então, vamos ler. O solo é o habitat de vários seres vivos. Então, há vida no solo sim, professora. Porque diz que o solo é o habitat de vários seres vivos. Agora, eu quero que meus alunos, cada um vai dar uma pausa e vai dar uma olhada nessas imagens de vida no solo. Na primeira imagem, na segunda imagem. Aqui está até para ver melhor, né? Tem uma minhoquinha ali dentro do solo. Então, vocês vão fazer, observar essa imagem para descobrir algumas vidas no solo. Alunos, a professora irá disponibilizar na agenda do dia as atividades, como também a leitura que vocês irão realizar do livro de ciências. Do nosso conteúdo, tipo de solo e vida no solo. É isso, alunos? Ó, beijos da professora Cleitine. Estou com muitas saudades de todos vocês. Quero agradecer aqui aos meus alunos, que essa semana enviaram os vídeos para mim. E eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Beijos. Amo muito vocês. E aí E aí E aí Obrigado.